Olá, gente. Boa tarde. Eu vou fazer essa receita. Ontem, logo que eu coloquei o meu vídeo de detergente, duas ou mais pessoas me fizeram perguntas se podia fazer com sabão em barro, tá? Eu faço pra mim em casa. Eu faço pra mim em casa. Primeira vez que eu vou fazer um canal, tá? Então, essas duas pessoas foram a Ediana Ribeiro e a Stephanie Dias. Então, eu vou fazer essa receita em resposta. Quer dizer, eu vou tentar fazer, né, pra vocês essa receita. E eu vou cortar o sabão, deixa eu aproximar aqui, como eu fiz das outras vezes. Esse sabão aqui, ele é glicerinado, como vocês estão vendo, não é uma marca muito conhecida. É de limão. Então, por isso, eu vou colocar limão, porque também ajuda cascas de limão, né? Porque eu fiz o suco, porque é desengordurante, tá? Então, eu vou botar. Não vou poder cortar aqui dentro, gente. Vou cortar aqui. Não boto meu vasilhame, mas eu vou cortar aqui em cima. Uma barra, tá? Eu vou fazer uma receita dobrada. Aqui eu faço, porque aí... Minha mãe acabou de vir agora aqui e me pedir. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Mas antes, eu vou colocar um litro de água pra ferver com essas cascas de limão, tá bom? Tem três limões aqui. Se quiser botar dois, ou se eu só tiver metade, é só pra que dê aquele aroma e melhore mais ainda seu sabão. Bom, se quiser ralar pra ir mais rápido, rale, né? Mas vocês têm visto como é que eu tenho feito. Aqui no Rio tem feito muito calor. A gente, já que a economia é caseira, economiza também o gás, economiza. E também não cozinha novamente, porque tem algumas... Eu já vi algumas receitas minhas. Eu estou com suspeito de que podem estar dando errado, justamente por isso. Porque a gente quer dissolver o produto e não cozinhar o produto. Só dissolver. Aí acaba ele perdendo alguma propriedade ou acontecendo alguma coisa. E eu estou estudando pra ver o que é. Então, eu vou colocar, tá? Pra derreter. E já volto. Mas, antes eu vou botar pra ferver. A água tá aqui, ó, gente. Tá? Minha aguinha amarelinha, que vocês já conhecem. Tá? Eu vou colocar o limão na canela. E vou colocar a água. Um litro de água. Certo? E vou botar pra ferver. E vou botar pra ferver. Depois eu volto com vocês. Já, já. Então, gente. De volta. Tá? Esse sabão é um pouquinho difícil. Eu coloquei no fogo e acabei me distraindo. Pra ver se ele derretia logo. E acabou derramando um pouco. Mas eu coloquei mais 500ml de água ali. Tá? Vou tirar as cascas. Eu deixei juntar as cascas. Mas vocês não façam isso, não. Porque aí fica aqui preso. Sabão aqui. Tá? Ó, tá vendo? Eu tô tendo que espremer. Pra poder tirar. Então, essa é uma coisa que vocês não devem fazer. Fervam a água e coloquem o sabão. Eu quis deixar junto. E não deu muito... Eu não achei que ficou legal. Não é que não deu certo. Ainda tem os pedacinhos aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá? Que a gente pode ir dissolvendo. Eu vou botar mais... 500ml de água. Ó, mais um pedacinho. Viu? Viu? Dissolveu. Aí é só você ir amassando assim. Parece que eu deixei tanto no fogo que... Eu só fui só almoçar, gente. Só fui só almocei e deixei assim. Falei, eu já aproveitar que a água tá fervendo. Vou deixar aqui dentro e já tiro quando eu voltar. Quando eu voltei já tava... Eu vou pegar o restante de 500ml de água. Eu vou talvez não vou colocar nem tudo. Eu vou colocar aqui. E vou dar uma lavadinha nesses limões aqui pra tirar esse sabão. Tá? Deixa eu só pegar. De volta, gente. Como eu falei, eu colocava aqui no limão, tá? E vou peneirar. Olha como é que tinha bastante sabão no limão. Toda a água que eu for colocar, eu vou passar por aqui. Colocar aqui. Vou deixar separado. Vai ficar atrapalhando a peneira. Tá atrapalhando um pouquinho. Vou só ajeitar. Gente, vocês desculpem que eu tô um pouquinho lenta hoje. Porque a minha glicose tá muito alta. Então eu fico um pouquinho lenta, tá? Então aqui é só pra poder terminar de dissolver. Ó, tô falando... É... Informando vocês. Eu tô fazendo essa receita aqui. Eu nunca fiz. Com esse sabão, tá? Eu faço pra mim com um outro. De outra forma. E eu tô fazendo com vocês agora. Inspiração vinda do alto mesmo. Do céu. Então que Deus nos abençoe. Então aqui eu vou colocar 80 gramas de açúcar. Aproveitar que já tá... Inicialmente. Mas eu posso colocar mais. Eu vou colocar agora um litro, como já dissolveu aqui o sabão, um litro de água fria. Mas antes mesmo da água fria, eu vou colocar uma colherzinha nesse aqui. De bicarbonato. Tá quente, como tá quente. Vai dissolver. Se houver necessidade, nós vamos colocar mais. Na hora de colocar nos vasilhames. É só a gente peneirar. Se houver necessidade, como eu falei, tá? Vou pegar mais aqui, um litro de água. Agora fria. Vou passar de novo pela peneira aqui, pra gente aproveitar. Enxerga demais, gente. Perdão. Esqueci que essa leiteira aqui não é. Vou repassar. Pra reaproveitar tudo. Vamos. Esqueci que essa leiteira aqui. Agora, nós vamos deixar descansar. Tá quente. Nós vamos deixar esfriar. Ver a necessidade de colocar mais água ou não. Porque aqui nós já colocamos um litro pra derreter. Mais 500. E agora, mais um. Como eu estou fazendo água ao vivo, entre aspas, né? É um teste. Então, Se houver necessidade de acrescentar algo, não hesitarei. Mas estarei falando tudo. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar aqui. Eu devo trocar. Essa panela não vai caber se houver necessidade de colocar mais. Então, eu devo trocar por uma bacia maior. Um pouco maior. Mas aí vocês verão. Até daqui a pouquinho. Então, gente. Já esfriou. Como vocês podem ver, ó. Um grosso bastante. Eu peguei até essa, porque eu não tenho fuê, pra poder dar uma boa batida. Tá? Pra gente poder soltar. Eu vou tirar aqui essa colher. Eu vou tirar aqui essa colher. Tem 500 ml aqui. Já vou ferrida. Vou colocando aos poucos. Ainda aqui nessa panela. Depois nós vamos peneirar, tá? Se vocês virem em algum pedaço ainda. Nós vamos peneirar. Eu vou terminar de bater aqui, pra não demorar muito. Tá? Eu não quero bater com a batedeira. Porque eu não quero que faça aquela espuma toda. Tá? E como eu disse a vocês. Eu tô um pouquinho nozinha. O que ele gosta, tá? Mas já tá o que fazer. Eu vou transferir pra bacia. Tá? Ainda tem aqui, ó. Um pouquinho. Estou colocando. Tá aqui encerrando esses 500 ml de água a mais. E eu vou transferir pra bacia. Pronto, gente. Eu passei pra bacia. Tá? Agora é só a gente acrescentar a água. A gente já... Dissolveu... Após o descanso. A gente vai ficar vendo toda hora. Como está a espessura dele. Porque a tendência, como eu coloquei o bicarbonato. Coloquei só uma colher. É que ele ainda possa engrossar depois. Tá? Então aqui... É como... O ponto aqui é como a comida. Se você achar... Que pra você assim, tá bom? Na hora de você usar, se sacudir. Ok. Mas... Não é o ideal. A gente quer deixar bem próximo de um detergente. Porque aqui seria um detergente concentrado. Então você deixaria ele lá. E depois só iria misturando. Assim como uma maciante concentrada a gente faz. Tá? Então aqui... Eu tenho duas opções de colocar mais dois ingredientes. Mas vamos com calma que eu vou falar. Eu vou colocar agora mais um litro de água fria. E vou mexer. E vou mexer. Não queria fazer espumas. Parece que não tem jeito. Talvez porque eu esteja mexendo a pôr. Vamos ver se é pôr uma chulé. É? Tá uma melhoradinha. Vamos ver como é que tá a textura dele aqui. Bem grosso. Vamos colocar mais um. Um litro de água fria. Depois de colocar na garrafa. Eu ainda vou... Eu vou colocar um pouco na garrafa, né? E vou ver se ele vai engrossar ainda mais. Você pode falar, nossa, André, tá aparecendo até um sabão de lava-roupa. Se você quiser lavar a roupa com ele, você vai poder lavar a roupa. Não tem nada que te impede. Olha. A espuma vai descer. E com certeza vai engrossar ainda mais. André, você vai colocar um litro de água a mais? Eu tô pensando que sim, gente. Porque ele vai engrossar ainda mais. Agora aqui eu tenho duas opções. Ele ainda não está terminado, tá, gente? Não está terminado. Eu posso usar o lauril. Ou eu posso usar um detergente. Como ele é verde, eu coloquei limão. Então, isso torna ele também um desengordurante. Automaticamente. Eu vou colocar um detergente, tá? Se você não quiser, se você quiser, você coloca meio. Por enquanto, eu vou colocar 250 de detergente de limão também. Como eu sou inteligente, né, gente? Pelo menos, eu vou colocar a tampa aqui. Não vou colocar corante. E, gente, eu vou colocar ele todo, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vai ficar um desengordurante, um detergente maravilhoso. E com poucos ingredientes. A única coisa que pode custar um pouquinho mais aqui é o detergente, dependendo do local onde você compre. Porque esse aqui não é o detergente. Porque esse aqui não é o do mais caro. Esse aqui você consegue comprar 80 centavos. Eu vou colocar corante. Eu não quero que ele se separe. Vamos ver como é que ele está. Até agora, gente, ele não está babendo. Nós vamos esperar descer essa espuma mais um pouquinho. Porque certamente ele vai precisar de mais um litro d'água. Certo? Nós vamos deixar ele parado aqui. Para ver se ele vai ficar babendo, cosmento, como vocês falam, tá? Já vou deixar preparada a garrafinha para a gente poder engarrafar. Vou lavar essa garrafinha aqui. Ok? Mas o nosso detergente já está pronto. Nós podemos chamar o detergente desengordurante. Sabão líquido detergente. Porque foi isso que ele ficou. Maravilhoso. Se eu quisesse transformar ele no branqueador, seria bem fácil aqui. Vocês até sabem. Eu tenho o vênis líquido. Eu poderia colocar um vênis líquido aqui dentro. Tá? Mas vamos deixar isso mais para frente. Ele está bem cintilante, olha. Porque vocês não estão conseguindo ver. Tá? Eu vou botar numa garrafinha. E sempre que a gente for usar, presta atenção, gente. Sempre que for usar, tem que sacudir. Dar aquela sacudidela, tá? Porque até mesmo de mercado, quando a gente pega, a gente agite bem antes de usar. Isso tanto é medicação. Você vai na farmácia, você lê isso. É quando você compra água oxigenada. É quando você compra o sabão líquido. Lá tá. Para você agitar antes de usar. Veja. Agite bem antes de usar. Xarope, então, nem se fala, né? É o que a gente mais vê. Então, aqui a gente só vai ver se ele vai ficar babendo. Tá bom? Porque ele já tá num ponto. Muito bom. Ó. É porque aqui ele tá com... Nós temos um jeitinho de tirar a babinha dele, né? Eu vou colocar água que eu falei agora, que eu vou esperar, tá? Pra não demorar muito esse vídeo. Bom, gente. Prontão. Deixa eu descansar. Ele tá aqui no vidrinho. Como eu disse pra vocês que eu ia deixar ele... Eu ia colocar no vidrinho. Pra gente poder ver a textura. Porque não adianta a gente colocar aqui. E ele fica com essa espuma, né? Essa espumazinha. Ó. Aí é aqui na hora de engarrafar. Só a gente retirar a espuma. Então, a gente vai fazer um teste agora. Já deixei aqui já. Teste da espuma. Vamos ver. Aí eu nem mexi pra que vocês pudessem... Vê, ó. Tá intacta. Ó. Agora aqui eu vou dar uma mexidinha. Tá? Como se ele falasse. Se você quiser ele mais grosso ou menos. Pra mim tá no ponto ideal. Vou pegar aqui a bucha. Tá seca. Vou colocar. Você tem que abrir, né, André? Olha como é que ele fica. Que maravilha. Então, o nosso detergente. Vamos lavar a nossa colher aqui. Aqui. E posso pegar também uma tampinha pra fazer o teste pra vocês. Porque eu disse que ele é desengordurante. Vou fazer até melhor. Eu vou pegar esse aqui. E vou passar um pouquinho de óleo nele. Tá? Vou passar óleo aqui pro forno. Pra vocês poderem ver. Que ele é desengordurante. De volta, gente. Minha camela tá um pouquinho torta, né? Então, eu peguei aqui. A minha garfinha já tá de óleo. Tá bem vazinha. Então, tem melhor que aí eu não... Ó. Passei o óleo. Certo? Aqui ainda tá o detergente. Eu vou só molhar um pouquinho mais. E acrescentar um pouquinho. Ou em cima, como eu já falei pra vocês que gostam. E vamos ver se tira... A gente tá sendo plástico. Tô passando a parte áspera. Eu não gosto de passar. Então, vamos ver... Se ele realmente é desengordurante. Vou passar com a mão, pra que vocês confiram. Que essa água aqui já tá meio até... Acho que eu vou trocar até essa água aqui. Mas... Não vejo nenhum problema não nela, não. Eu vou lavar a esponja. O óleo continua aqui. Ó. Lipei. Vou jogar essa água fora e já volto. Voltamos. Outra vez. Vou botar o óleo. E vou colocar... Caiu o óleo aqui dentro. Eu não queria que caísse. Caiu o óleo ali dentro. Como é que eu vou girar? Acho que já deu pra vocês... Verem, né? Então, aqui, ó. Não está engordurado. Ficou nessa textura. E rendeu pra gente... Vamos ver ele quanto que rendeu no total. Eu vou colocar no final. Pra não demorar o vídeo. Eu vou colocar no final. Mas se eu não tiver equivocado... Eu acho que foram seis litros. Com uma barra só, gente. Com uma barra só, tá? Aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Sabão caseiro. Olha como é que ele tá. Tá? Agora eu vou tirar a sabaceia aqui de novo. Vou estar colocando aqui. Tirando o óleo. E pegando pra que vocês possam ver... A consistência dele. Na hora de engarrafar. Vocês podem tirar a espuma. Olha isso, gente. Cintilante. Não ficou babento. Perfeito. O nosso detergente. Com sabão de mercado. E ele é desengordurante. Porque ele é de limão. E foi feito também com limão. Com uma pedrinha ainda aqui de sabão. Aí... Já sabe. Na hora de botar na garrafa. De engarrafar. É só... Né? Peneirar. Como eu falei. Então a gente já deixou, ó. Já ficou o dia inteiro nesse detergente. Não tem mais como ele mudar. Tá aqui já no prástico. Vou colocar nos prásticos. Tá? Deus abençoe a vocês. As pessoas que me pediram. Tá? O nomezinho delas tá aqui. Me pediram, na verdade, que me fizeram. André, será que você pode fazer? Que foi a Ediana e a Stephanie. Tá? Pra que eu pudesse estar fazendo um sabão. É... Com... Em barra. De mercado. Então, gente. A gente colocou. Um litro de água. Pra derreter. Certo? Mais meio litro de água quente. Dois litros de água fria. Ok? Então, aí só é quatro litros e meio. Mais quinhentos ml de água quente. Cinco. Duas de fria. Sete. Sete litros e meio com detergente. Tá, gente? Então, nós temos aí sete litros e meio de detergente. Igual o de ontem que eu fiz também. Deus abençoe a todos. Um beijo bem grande.